Vamos lá, mais uma vez o blog do Badinho na rota da PM. Nesta manhã, realização mais uma vez da operação Praça Segura. Três ocorrências aí desencadeadas nessa operação. Um tráfico de entorpecente, também uma direção sobre o efeito de álcool e também um foragido que foi recapturado. Esse foragido, ele estava foragido, havia um mandado de prisão em aberto e por decorrência dessa operação, a operação Praça Segura, mais uma vez aí, a polícia teve êxito em colocar um foragido recapturado e um foragido da justiça atrás das grades. A gente vai conversar agora com o Tenente Borges, que vai falar pra gente sobre essa operação. Bom dia, Tenente. Bom dia, bom dia a todos. A Polícia Militar, mais uma vez, nesta manhã de 1º de abril, terça-feira, realizando a operação Praça Segura, com o empenho da maioria das viaturas que estão nas ruas de hoje, conseguiu êxito no desenvolver dessa operação. Ainda em vista que, em apenas algumas horas, realizamos o flagrante que o indivíduo que estava conduzindo o seu veículo na Avenida Doutora Matins, sob efeito de álcool, estaria dirigindo, realizando sig-zai com o seu veículo e colocando a segurança da população em risco. O indivíduo foi flagrado, realizou o teste de bafômetro, constatou 0,60 miligramas litiar, através do teste de bafômetro, foi conduzido à presença do delegado de polícia, onde está sendo autuado em flagrante. Tivemos também, no bairro Monsenhor, nas proximidades das represas, o registro de um porte entorpecente, onde dois menores, um de 14 e um de 16 anos de idade, foram flagrados, portanto, essa substância, aparentemente, craque e maconha. Um de 14 e de 16, também já estão à disposição do delegado de polícia. E, por último, realizando o patrulhamento na Praça do Caxias, nos separamos com um indivíduo, ao qual constava o mandado de prisão em aberto pelo cometimento do crime de furto. O indivíduo foi identificado e conduzido também à presença do delegado de polícia, que, posteriormente, será encaminhado ao presídio local. Então, manhã produtivo, deste 1º de abril, a Polícia Militar, um cara com muito positivo em seu trabalho, a sua operação, e estamos sempre à disposição do cidadão, trazendo a sensação de segurança do cidadão catalano e da região. Agora, tenente, o senhor não acha que está meio cedo para uma pessoa já ser flagrada em plena terça-feira sobre o efeito de álcool? Provavelmente, o indivíduo, ele emendou noite afora, provavelmente, ele já vinha aí do período noturno, havia consumido, ser bebido álcool durante o período noturno, estaria aí aproveitando também o período diurno. Infelizmente, foi flagrado antes que colocasse a segurança de algum cidadão de bem em risco e conduzida a delegacia de polícia. Tá, então, blog do Badinho, mais uma vez na rota da PM, onde a gente conversou com o tenente Leandro Borges.